Oi gente, tudo bem? A pessoa passa quase 12 meses sem gravar e depois chega aqui na maior cara dura pra falar com vocês, mas a pessoa aqui tava passando por uns probleminhas, uns probleminhas pessoais e também tava um pouquinho desmotivada, gente, não vou mentir, mas graças a Deus os probleminhas pessoal está encaminhando e a desmotivação passou, graças a Deus, graças a Deus, e eu vim com passo a passo muito, muito, muito massa, tenho certeza que você aí, você vai gostar, e você que não é inscrito no canal, que tá passando aqui nesse vídeo, que caiu de paraquedas, tudo bem? Meu nome é Carla Cavalcante, e nesse canal, você vai encontrar de tudo e mais um pouco, então, aproveita, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, agora a pessoa aqui tá falando demais, então, bora pro passo a passo? Primeiro de tudo, eu peguei um pedaço de madeira véia e pedi pro marido aqui, ó, cortar, e vai ficar assim, ó, desse tamanho, ó, desse tamanho, vou pedir pra ele cortar em dois tamanhos diferentes e eu vou deixar ele assim, ó, vai ficar assim, um no outro E agora eu vou usar uma cola Espalho bem E agora eu tô usando esse parafuso aqui, que é só pra poder colocar um no outro, né, pra ele poder colar direitinho, pra não ficar torto Pronto E agora ele vai ficar assim E agora espera secar E depois de seco, agora vamos pra segunda etapa Cola novamente Espalho bem E aqui eu tô usando uma folhinha Suas folhinhas de madeira Mas, se você quiser, você pode colocar papel contact Aí agora eu vou esperar secar E depois eu venho com a tesoura e vou tirando essa lateral aqui, ó Aí vai ficar assim, ó Que lindo já tá, né Aí agora eu vou usar a lixa Vou tirar só essas imperfeições na lateral E ele vai ficar assim Aí essa parte aqui eu coloquei papel contact E aí 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 E aí